Na reunião ministerial das maiores economias do mundo, o G20 deve aprovar decisões importantes para o planeta. O encontro dos ministros do grupo no Rio de Janeiro, liderado pelo Brasil, é mais uma etapa para consolidar entendimentos entre os países. Na abertura, o grupo de desenvolvimento debateu questões como acesso à água e saneamento. Água potável e saneamento básico são cruciais não apenas para o progresso econômico e social, mas também para a garantia dos direitos humanos, incluindo o direito à saúde e a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável. O Brasil detém uma das maiores reservas de água potável do planeta e, ao mesmo tempo, abriga a região semiárida mais densamente polvoada do mundo. Além de diversas comunidades em situação de vulnerabilidade, incluindo os povos indígenas. Esse cenário nos impõe o duplo desafio de preservar nossos recursos hídricos e de garantir uma melhor distribuição de sua utilização. A água é um recurso vital, sem o qual não há crescimento ou futuro. Fundamental para a existência humana, a água tratada ainda não é universal. Mais de 2 bilhões de pessoas no planeta não têm acesso à água. No planeta são 2 bilhões e 200 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada e 3 bilhões e 500 milhões que não têm acesso ao serviço de saneamento básico. No Brasil, o país com o maior manancial de água doces do planeta, ainda são 32 milhões sem água tratada e 90 milhões de brasileiros e brasileiras sem tratamento de esgoto. Realidade também brasileira. A meta é universalizar o acesso até 2033. Cerca de 500 bilhões de reais devem ser usados para combater o déficit de acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário no país. A iniciativa privada sozinha não chegará a todos os municípios e comunidades necessários. Por isso, nós do governo Lula estamos fazendo a nossa parte. Para executar ações em todas essas áreas mencionadas, temos realizado investimentos expressivos no setor. Na reunião, três documentos foram aprovados pelos ministros, como as ações do G20 sobre fortalecimento dos serviços de água potável e saneamento, além do acesso universal. Nessa terça, um momento histórico no encontro. Pela primeira vez, o grupo discutiu metas e políticas para a redução da desigualdade racial e o combate ao racismo. O encontro do G20 termina na quarta-feira com a participação do presidente Lula no pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, proposta do governo brasileiro apresentada no G20 da Índia. E a Pobreza, a Pobreza, a Pobreza, a Pobreza.